Pessoal, quando é viável você contestar aí uma decisão do INSS, quando você está buscando um benefício de incapacidade? Para você conseguir um benefício do INSS, por mais complexo que pareça, isso pode ocorrer devido à demora, à insatisfação, à insegurança. Por que isso? Porque existe a falta, por exemplo, de especialização de peritos médicos, como nós já conversamos aqui, com relação a doenças que causam incapacidade ou requisitos específicos do órgão para considerar a concessão ou a negação do benefício. Quer dizer, muitas vezes a própria limitação do perito, por não ser especializado, porque aparecem doenças aí todos os dias, e doenças que são necessárias ter um conhecimento muito profundo para poder avaliar caso a incapacidade que está causando. Mas, os peritos são médicos, geralmente clínicos gerais, e não têm essa especialização. E o outro fato também é o cumprimento de prazos do INSS. O INSS não aprova o benefício quando ele quer. Existe lei que obriga o INSS a conceder ou negar o benefício dentro de um período. Para quê? Para esse segurado poder recorrer caso ele não tenha o seu direito aí negado. Então, assim, em algumas situações, é justo que a condição de segurado seja examinada com mais abrangência, considerando outros fatores para a concessão desse benefício. Antes de tudo, é importante saber e entender quais são os motivos que fazem com que o INSS negue um benefício. Eles podem ter relação, por exemplo, com falta de documentação, documentação incompleta, uma documentação rasurada, faltando informações, a reprovação na perícia, né? Quando o perito não constata, no caso aí, o que você está afirmando, uma incapacidade, ou então o erro de análise dentro do próprio INSS, tá? O que acontece hoje? Nós estamos tendo aí perícias, né, através de inteligência artificial e está acontecendo erros, né? Nós citamos um caso esses dias aqui, que a inteligência artificial aí identificou um segurado morto. Ele foi lá na Previdência comprovar que estava vivo e, mesmo assim, saiu de lá e ainda sendo considerado morto. mesmo ele estando presente na frente dos funcionários com toda a documentação, com tudo na mão, ainda foi considerado morto. Quer dizer, é uma piada, né, pessoal? Essa é que é a verdade, né? Muitas vezes o segurado é privado do seu direito, não é porque a lei não diz, porque falta a lei, não. Ao contrário, é má vontade mesmo, sabe? É falta de empatia, né, se colocar no lugar da pessoa, diante do indeferimento do INSS, da necessidade de uma análise mais abrangente, às vezes esse segurado, né, na maioria das vezes, é obrigado a entrar com uma ação judicial, né, que é frequentemente recomendado, para resolver o próprio problema desse indeferimento injusto na justiça. Se você é segurado, né, e já precisou de um benefício no INSS, você está entendendo o que eu estou falando, né? Mesmo aqueles que já recorreram antes da justiça, né, dentro das vias administrativas do INSS, sabe muito bem. Segundo a lei de processos administrativos, né, a lei 8.213, de 1991, o INSS tem 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, para conceder ou negar o requerimento, né, após o protocolo de um pedido de benefício, como eu falei, né, existem aí prazos, né, se você já ouviu falar, por exemplo, de danos morais, nós já colocamos em outros ídios também, sim, é possível que a justiça condene o INSS por práticas indevidas, né, que causem prejuízos ao segurado, né, o entendimento desses tribunais é que só deve haver reparação quando existe uma ocorrência e uma comprovação desse dano. Quer dizer, também não basta, né, o INSS fazer esse tipo de piada, né, a negação do seu direito, porque muitas vezes você só tem o seu salário e você acaba ficando incapacitado e vai depender do INSS para receber. E o que que acontece? O INSS, como não cumpre prazo e muitas vezes deixa de cumprir a lei, esse segurado fica míngua, né, ele não tem salário, ele fica dependendo aí de uma decisão do INSS, ele não pode retornar à empresa, quer dizer, é uma briga, né, as vias administrativas são aquelas, né, que os pedidos são inicialmente, né, negados e antes mesmo de entrar na justiça, você recorre ao INSS com requerimentos, contestando a decisão do perito, você pode ligar, por exemplo, pra ouvidoria no 135, você pode recorrer à junta de recursos dentro do INSS, mas é aquilo, né, quem vai julgar a decisão de indiferimento do perito são os próprios funcionários do INSS, amigos, né, desse perito, né, conhecidos desse perito. O que que vocês acham? Qual é a probabilidade aí do resultado, né, na junta de recursos? Já na via judicial, né, quando é acionada, quem vai julgar é um juiz, né, que não tem nenhum tipo, né, de vínculo com o INSS, ele vai determinar uma perícia judicial. Antigamente, as perícias judiciais eram feitas com médicos especializados. Hoje, devido à grande quantidade de pedidos de benefícios que estão acabando sendo judicializados, está muito difícil, por exemplo, o juiz eleger um perito de acordo com a especialização de cada caso. Mas ainda tem mais credibilidade. Por quê? Porque esse perito, ele não tem nenhum tipo de vínculo com o INSS, né. Isso faz com que você tenha um pouco mais de esperança, né. A via do judicial é apropriada quando há uma negativa do INSS, indicando que você teria direito a um benefício solicitado. Embora o processo judicial possa demorar mais do que uma análise administrativa, ele oferece uma oportunidade mais creditosa, né, com mais credibilidade, no caso, do que no INSS. Após a negativa do INSS, o beneficiário, né, o segurado, ele entra com uma ação judicial contra o INSS. Nesse caso, um juiz imparcial analisa a causa e dá o seu parecer. Esse processo, como nós falamos, ele pode demorar mais, ele pode durar aí de 18 a 24 meses, mas é aquilo, né. Você vai ter pelo menos uma resposta definitiva de alguém isento, né, não de um funcionário do INSS. Se o INSS, por exemplo, ultrapassar 45 dias para analisar um requerimento, requerimento, né, é possível você entrar com uma ação judicial conhecida como mandado de segurança, né, para acelerar esse processo. Esse mandado de segurança, ele não serve, por exemplo, para o juiz dizer se você tem ou não direito ao benefício. Ele serve para comunicar ao juiz que o INSS está deixando de cumprir prazos estipulados por lei. Nesses casos, o juiz pode determinar aí multas diárias para o INSS. E não deixa também, né, de você ainda ter direito, como nós falamos, dependendo da circunstância, o caso. Por exemplo, você sofreu um despejo, né, você pagava aluguel, ficou sem conseguir pagar aluguel por causa do INSS, o INSS foi despejado, foi morar na rua, né, uma situação terrível e acontece, viu, pessoal, não pensem que não. Então, nesses casos, você conseguir comprovar que foi o INSS devido à sua irresponsabilidade que causou um prejuízo como esse, você tem direito a danos morais, com certeza, né. O que pode ser considerado na justiça, né. Bom, a lei, as instruções normativas, pode ser difícil o órgão avaliar se verdadeiramente o segurado tem direito ou não, mas na via judicial, o juiz, ele tem liberdade de considerar outros fatores que podem influenciar na concessão do benefício. Por quê? Porque ele vai analisar a documentação, ele vai te enviar por uma perícia judicial, ele vai analisar o laudo, ele vai analisar a lei, quer dizer, existem esses fatores que vão ajudar com que o juiz, que é imparcial, ele dê um veredito, né, e muitas vezes a probabilidade, como nós falamos, é grande, né. Em caso de requerimento, por exemplo, de aposentadoria por invalidez, a justiça pode analisar, além da doença, olha lá, o grau de escolaridade, a idade, a estigma social da doença, isso contrasta, né, com a prática comum no INSS, que muitas vezes se baseia apenas no requisito explícito da lei, né, avaliar a doença. A análise judicial, ela pode ser praticamente, né, vantajosa em situações que a conversão, por exemplo, do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, a comprovação de atividades especiais, né, para aposentadoria especial, e a obtenção aí de uma pensão por morte negada pelo INSS, devido aí uma comprovação de união estável. Tudo isso é muito mais fácil, é muito mais confiável, né, e com credibilidade você conseguir na justiça, né, te traz muito mais segurança. É importante destacar que além das vantagens da via judicial, a concessão também do benefício não é garantido, tá, não existe aquele negócio, ah, se o INSS negar, entra na justiça que você está garantido, o juiz te dá o benefício. Não, existe uma pesquisa aí que chega de 35% a 40% de decisões favoráveis asseguradas, tá, quer dizer, os outros 60%, 65% são favoráveis ao INSS, então, não é bem assim. Vai depender muito do que você vai apresentar na justiça, tá, vai depender da documentação, dos elementos. O que é a documentação? Laudos, exames, tratamento, histórico cirúrgico, todas as negativas que você teve no INSS, todos os recursos que você tentou reverter a situação dentro do INSS, tudo isso tem que estar documentado, pessoal. Na justiça não vale você chegar e falar, ah, aconteceu assim, aí o juiz olha para você, sim, mas como você me comprova isso? Não, eu estou falando. Na justiça não funciona o eu estou falando, é necessário elementos palpáveis, tá, no caso aí, documentação, comprovação, né, através de laudos, de exames, de tudo, não adianta você querer falar. E uma dúvida muito grande, né, pode trabalhar, por exemplo, enquanto você está aguardando uma decisão judicial? Não, pessoal. Se você está na justiça pleiteando o benefício de incapacidade, porque você não está em condições de exercer a sua atividade, como é que você vai trabalhar, né, o INSS está aí, com essa bagunça que está com relação à fila, você faz o pedido, por exemplo, do auxílio doença, e enquanto você aguarda, você pode ter autorização do INSS para trabalhar. Aí, o que você faz? Você vai trabalhar. O INSS sabe que você está trabalhando. Quando chega no dia da perícia, você dá toda a documentação, o perito olha para você e fala, ué, mas você estava trabalhando. Por que você está alegando aqui que você está incapacitado? Olha que jogada, né? Olha que jogada. Por quê? Como é que você está alegando uma incapacidade e está trabalhando? É a mesma coisa que na justiça. Você move toda uma estrutura judicial para conseguir um direito seu, que você alega estar incapacitado, e, de repente, começa a cair contribuições, o juiz fica sabendo que você está trabalhando. Que incapacidade é essa? Então, são pegadias, pessoal, que tem que tomar muito cuidado, tá? Segurado, ele não pode vacilar. Já falei, o INSS não é para amadores, tá? Tem que ficar esperto com tudo, e principalmente com conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, menos sofrimento você vai ter no INSS. E o que não falta aqui no nosso canal é conhecimento, né? O que eu não deixo de fazer aqui é passar conhecimento, caminhos, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, exatamente para não passar por esses constrangimentos dentro do INSS, ou mesmo dentro da justiça. Então, para você que está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, né? A primeira vez, fique à vontade para assistir todos os nossos conteúdos, quantas vezes quiser, de onde quiser. Não paga nada, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque você vai ser beneficiado, né? Todos os dias com notificações de novos conteúdos, e pode ser aquela informação que você está guardando há semanas, há dias, ou até meses, para resolver um problema. E nós vamos passar isso aqui para você, tá? Então, é muito importante a sua participação. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilhe, tá? Para alcançar mais pessoas que também estão necessitando. Meu amigo e minha amiga estão sempre comigo, muitos desde o início do canal. Estamos no meio da semana aí, terminando o mês, né? Logo, logo nós estamos Natal e Ano Novo de novo aí, do jeito que o tempo está passando. Mas vamos pedir a Deus aí, que tudo dê certo. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, um paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, muito amor, muita força, né? Para nós continuarmos unidos aí, superando todas as dificuldades que nós estamos vendo no mundo, né? Mas vamos sempre acreditar que Deus está acima de tudo, e à frente de tudo, e as coisas que devem muitas vezes acontecer, são para o nosso adiantamento, tá? Então eu deixo a todos vocês um forte abraço, e até os próximos vídeos.